Chat, acho que eu vou jogar de QQ, hein, mano? Será que eu consigo nesse aqui? Ou será que eu vou pra outra coisa? Não, mano, eu vou de QQzinha mesmo, deixa lá. Ih, será que selecionou? Não. Mudou? Mudou. Foi de AK! Foi de AK! Foi de AK, agora vamos de AK. O maluco garantiu ali, eu vou garantir atrás do tanque. Não tem. Avancei, vamos abrir. Portinhola, show. Tem cara em cima. O maluco pulando, deitando, rolando. Ai! Oh, esses caras do melee são chatos, né, mano? Mas calma que a gente alinha. Calma, tá. A foda do melee é isso, né? Veio no campo aberto. Ah, mas tudo da hora. Mano, o cara deu drop shot pra me matar de costas, velho! Hoje vai ser acho que só assim as partidinhas. Minha puta grila. Nossa, velho, eu vejo esse Ghost, eu já vou mirar pro chão, mano. Eu vou mirar no pé dele, que ele vai colocar a cabeça no pé. Tango down, tango down, tango down. O desespero, pai. O desespero, pai. Tomei uma machadada na cabeça deitando. Ah, não deu pra ver, velho. Oh, mas a casinha tá nice, hein? Falar pra vocês, perdemos? Perdemos. Foi uma partida ruim? Nem tanto, nem tanto. Dos males, essa aí acho que foi a melhor partidinha até agora. A gente vai pegando o ritmo, entendeu? Deixa eu ver como que a gente foi de pontuação nessa aí. Será que eu fiquei um segundinho no time? Aham, fiquei em primeirinha aí, ó. É isso aí, senhores. É isso aí. Estamos chegando. Beleza, chat. Mais uma ranqueadizinha, mas com que classe a gente vai agora? Não vou de... Ah, vou... Nossa, eu vou de palhacitos, velho. Oh, palhacitos não tem erro, chat. Palhacitos não tem erro. Essa é a classe do palhacitos, hein? Cadê, ó? Arminha ICR1. Certo? War Machine e taco de baseball, mano. A gente, mano... Nossa, mulher aqui. Agora vai ser, velho. Agora vai ser palhacitos no bagulho. De palhacitos eu não vou perder, chat. Confia. Aqui eu já vou armar aqui, ó. Ó. Já peguei o primeiro, ó. Aí aqui assim, ó. Beleza. Tem uns malucos atrás do tanque aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ah, como? Ah, tá. Foi aquele cara que eu pensei que ele ia rushar no motolob. Ele não rushou no motolob, não. Ele foi na portinha. Ah, e você, né, bobão? Eu queria deixar ele escorregar mais perto e aí eu tô me confundindo um pouquinho. Tô confundindo um. Travei. Ô, palhaçada! Ah, mano, eu vou te falar. Eu fico puto quando eu morro pros carros de dropshot, mas eu sou daqueles que acredito que tá no jogo é pra usar, tá ligado? Dá raiva, dá raiva. Mas, mano, tá aí, velho. E o esquema é todo mundo aprender, tá ligado? Nossa, o palhacinho até dá uma risadinha. Vocês ouviram? Ele fez uma... Matei, pelo menos. Matei e morri. É, a galera tá todo mundo usando, entendeu? A gente tem que aprender a fazer também É bom que eu já tô mirando no joelho dos caras pra isso, entendeu? O cara dá dropshot e ele vai tomar... Nossa senhora, matei o maluco ainda no ar, velho Ó, foi um bom round de palhacitos, hein, mano Eu queria falar pra vocês que... De novo Essa a gente ganhou ainda A gente ganhou e foi uma boa partida, eu acho Não, a gente não ganhou ainda não Para de cá, tá tipo, porra, vai que Ah, costinha, mano Uh, valeu mesmo, Carlos, é nóis, mano O Pinto tá como? E aí, moleque, o Pinto tá bravo Vambora, chat, vambora Melhorou, entendeu? Melhorou, palhacitos Segundinho, segundinho numa partida que a gente ganhou Confesso, confesso que estou orgulhoso do desempenho nessa partida Acho que a gente ainda vai bater pro 2, mano Mesmo eu jogando mal que sua desgrama Oh, de novo esse mapa, velho O que tá acontecendo? Porra, chat Vou até pensar que classe que eu vou jogar agora Que eu não sei A concentração O olho cravado no centro da tela Até aqui, ó, 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 olha Que? Que? Não, mano, meu time tava dando uma sobra Eu pensei que a gente tava tomando uma sobra O cara chutou o nuque, velho Mano, um cara do meu time chutou o nuque Tá ou não tá, chat? Tá ou não tá? 5 segundos o maluco soltou o bagulho Não morre, não morre, meu Ele tá invencível Ele sai correndo pelo mar... Eu acho que ele tá, não tá, não? Tá de batotinha? Tá de batotinha? Eu acho que tá de batotinha, hein? Eu acho que tá de batotinha Ó, os caras abandonaram Os caras largaram Ele tá de batotinha mesmo Tá na batota 50 a 15 Tinha um batoteiro demais aí, moleque Cê é louco Cê é louco Tiririn, tiririn, tiririn O menino tá chitadinho E a gente foi pra Pro 2 com o cheatado Uh, beleza Mas será que era cheatado mesmo? Eu acho que tava, hein, chat Eu vou te falar Eu nem vi o cara jogando Beleza Ai, rush Caraca, chat Rush, ranked Eu acho que a gente vai jogar de QQ9 Não, tamo de QQ9 já É isso aí mesmo Vai jogar de QQ9 Ih, cara Esse mapa é bom demais Nossa, rushzinho Hum, domination Já não é muito meu forte na rush Mas tudo bem Eu já vou colar aqui, ó Ah, tinha um cara vir Nossa, velho Foi bom, foi bom A nossa jogada ali foi bonita demais Tá maluco Domination rush é frenético, hein, mano Nossa Eita Que choveu o motolove Choveu o motovlog ali, velho Dropa aí na QQ9, vizinha do pai, irmão Caraca, tá difícil, mano Eu tô concentradíssimo aqui Porque esse mapa é muito bom, mano E é 100% frenético Se esse cara não me visse Talvez eu conseguisse, mano Eu precisava ter matado aquele primeiro E ter circulado Deixa eu jogar um vantezinho Pra gente ter mais ou menos noção De onde os caras estão Um cara aqui diferente pra mim Ai, machadada, velho Acho que eu vou estender esse carregador Mas 30 balinha tá pouco Ah, mano Será que eu já ganhei nível pra pegar? Eu acho que eu já ganhei nível Talvez eu já tenha nível, chat Pra gente... Ai, vou tomar Talvez eu já tenha nível Pra gente colocar um silenciadorzinho Monolight Nessa aqui, entendeu? Oxi Ah Uma machine Beleza 67x33, mano Caraca Estou no rank Pro 2 Pro Number 2 Nossa Eu ia cravar a bala nesse zumbi, velho Mas half time Vamos lá 75x36 Os caras podem virar, rapaz E não está fácil Não está fácil Mas eu vou apelar agora, ó Se liga, ó Já puxa aqui, ó O BB, vamos Vou pegar esse bomba aqui Calma Meu time puxou Elixópter Acabou? Ai, está acabando muito rápido essa arma, mano Ela é a melhor que tem É que está acabando mais rápido Muito pouca munição mesmo, mano Eu vou ter que aumentar o pente dela E colocar o monolítico, tá ligado? Aí, acho que dá jogo Aí, acho que dá jogo Ai, mano Estou no foco aqui Porque, velho Essa partidinha aqui Nossa, entre 14 e 15 Está dando bom, velho Eu vou aumentar o carregador dela Eu vou colocar o monolítico E talvez eu tire a A empunhadora Apesar da vantagem ser a velocidade mesmo Barulho de peido, mano Meu Deus, velho O que está acontecendo com esse barulho de peido? O que é isso, mano? Ok, entendi Eu quero o barulho de peido Foco, chat Foco, chat Que a partida não está easy para nós Ah, na hora que eu ia soltar o AV Também nas costinhas desse Ghost Safado Safadíssimo Safadoso Oh, yeah, baby Compensamos no finalzinho, hein Aliás, a partida inteira Eu estava ali presente, tá ligado? Brigando pelas bases Atirando Tá ligado? Olha aí, olha Vai finalizar com nós Ó, ó Bem Aí, ó Ó, ó A viradinha, ó Ó Partiu, chat Boa partida Boa partida Boa partida, velho Essa foi daquela nervosinha mesmo Essa foi a nervosinha Ah, no terceiro lugar Não é incrível, né? Ah, nervosinha Olha aí, moleque 95 pontinhos Vamos botar o Pro 3, moleque A gente vai chegar Ai, que medinho Que medinho